O Fundo Mais para Apoios Sociais terá uma dotação de cerca de 6,1 milhões de euros para este ano de 2024, quase cinco vezes mais que em 2023, segundo uma resolução que entrou em vigor nesta quarta-feira, 3 de abril. A maior parcela do Fundo Mais, correspondente a 80% do valor, será entregue em forma de rendimento social de inclusão às famílias em situação de pobreza extrema. Atualmente, a pobreza extrema atinge 9,4% dos cerca de 500 mil habitantes do arquipélago. A resolução, publicada em boletim oficial e que já está em vigor, faz a distribuição dos recursos do Fundo Mais provenientes das receitas do Fundo de Sustentabilidade Social do Turismo, de privatizações e concessões, além de outras com participações. A subida nas verbas está em linha com o anúncio feito pelo governo no final de 2023 de que o número de beneficiários do rendimento social de inclusão ia este ano aumentar de 2.600 para mais de 9.000. A distribuição de verbas prevê ainda a criação de 11 centros de assistência diária a crianças e adolescentes em situação de risco e vulnerabilidade social, reforço ao Centro de Emergência Infantil da Ilha do Sal, abertura de dois centros de emergência infantil em Santiago Norte e na Ilha de Santo Antão e restauração das instalações do Centro Juvenil e de Emergência Infantil da Ilha de São Vicente. Está igualmente previsto financiamento de assistência, acolhimento e seguimento ao retorno voluntário e involuntário, como nos casos de imigrantes que deram à costa e são depois repatriados, bem como reforço a cuidadores que prestam serviços a dependentes.